Olha que delícia, e eu tô sabendo que lá passou por toda uma reforma agora. Toda uma reforma. Como é que chama agora? Inclusive, vai mudar o nome. Eco Resort. Ô, delícia. E o telefone é o mesmo, gente. 34-66-6133, você vai lá, já vai fazendo a sua reserva com o maior carinho do mundo, eles vão te atender. Mas o mais importante, que é a questão da segurança. A dona Valéria Foz tem sempre essa prioridade. Ela já tinha essa preocupação bastante forte, porque assim, todas as vezes que eu fui pra lá, gente, vale comentar aqui com vocês, todas as vezes que eu estive no Foz do Marinheiro, os quartos extremamente limpos, um atendimento de primeiro mundo. Então, as vezes você aí do outro lado fica pensando assim, ai, mas eu vou pra um hotel em Cardoso. Não, você vai para o hotel em Cardoso. Isso é verdade. Você vai para o espaço de lazer em Cardoso, que tem toda a segurança, tem know-how de atendimento. A Valéria é uma mulher muito viajada, ela e o marido. Então, tudo que eles têm de experiências positivas, das viagens que eles fizeram, eles conseguiram incorporar no atendimento e no trabalho que o Foz do Marinheiro oferece pra gente. E agora, com toda essa reforma que passou por lá, vai ficar muito melhor. Se já era bom, agora ficou bom demais. Vai ficar igual Mineirinho, bom toda a vida. E também, é bom lembrar que o hotel Fazenda Foz do Marinheiro gera emprego, gente. Se você, por exemplo, você é da nossa região, é barato pra você viajar. Às vezes a pessoa vai lá pra Bahia. Não que não seja legal ir pra Bahia, mas no momento desse, você vai, você tem pensão completa. Você vai lá, você vai comer, você vai beber. Vai ter os passeios, você passeou de charrete? Passe.